É, hoje que eu vou me jogar no baile da Colômbia Eu vou sentar e você vai ficar me olhando É, quem vive de passado não sou mais eu Tu que me perdeu Agora pede pra voltar chorando querendo me ver Acho que sente falta, né, bebê? Esse é o DL Máximo, o que mais explora a música em barra mansa Eu te deixei de lado, eu te joguei, te cantei Eu me perdi no desmonteiro, yeah Eu me encontrei no desapego E eu vou curtir o bailão Eu quero mais curtição Usando o lança da maçã Eu me perdi no meio desse mundo e hoje eu quero curtição No baile da Colômbia eu vou jogar, jogar meu rabitão Eu desço revolando, sorrando no pentão Mas ela quer os envolvidos, o gelinho que é do plantão Ela quer o pé E os amigos safadão que ela vai pro baile de favela Ficando com até mão no chão Ai caralho, que rabitão Ai caralho, que rabitão Eu vou curtir o bailão Eu quero mais curtição Usando o lança da maçã Eu me perdi no meio desse mundo e hoje eu quero curtição No baile da Colômbia eu vou jogar, jogar meu rabitão Eu desço revolando, sorrando no pentão É, hoje que eu vou me jogar no baile da Colômbia Eu vou sentar e você vai ficar me olhando É, quem vive de passado não sou mais eu Tu que me perdeu Agora pede pra voltar chorando, querendo me ver Acho que sente falta, né bebê? Não vou tá mais aqui, sentando pra tu Eu te deixei de lado, eu te joguei, te cantei Eu me perdi no desmantelou, e eu me encontrei no desapego E eu vou curtir o bailão Eu quero mais curtição Usando o lança da maçã Eu me perdi no meio desse mundo e hoje eu quero curtição Ah, ah, ah No baile da Colômbia eu vou jogar, jogar meu rabitão Ah, ah, ah Eu desço revolando, sorrando no pentão Mas ela quer os envolvidos, o gelinho que é do plantão Ela quer o pé, o pé E os amigos safadão Que ela vai pro baile de favela Ficando com a temão no chão Ai caralho, que rabitão Ai caralho, que rabitão Eu vou curtir o bailão Eu quero mais curtição Usando o lança da maçã Eu me perdi no meio desse mundo e hoje eu quero curtição Ah, ah, ah No baile da Colômbia eu vou jogar, jogar meu rabitão Ah, 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 ah Eu desço revolando, sorrando no pentão Graças pelo mundo e hoje eu vou jogar Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.